Mastercard, aceito de brinquedos a ingressos de corrida. Miniatura de Fórmula 1 para o futuro campeão, 35 reais com massa. Autorama, 250 reais. Carlinho de Fórmula 1, 5 reais. Carlinho de Fórmula 1, 5 reais. Banco Real, o banco da sua vida. Ipiranga, gasolina garantida com nosso selo de qualidade. Novo Chevrolet Ômega, absoluto. Ebrama, refresca de pensamento. Depois da férias, ao trabalho. Grande prêmio da Hungria de Fórmula 1. Michael Schumacher garante o tetra ou deixa para mais tarde. Na pista travada de húngaro rumo, vale o braço do piloto, a estabilidade do carro, a estratégia da equipe. Grande prêmio da Hungria. Está começando agora, mais uma festa da velocidade. Com Galvão Bueno e Reginaldo Leme, na tela da Globo. Bem, amigos da Rede Globo. Falamos ao vivo, direto do circuito de húngaro rim. Mudapeste, Hungria. Daqui a pouco, todas as emoções. Do grande prêmio da Hungria de Fórmula 1. Mais uma etapa, e pode ser a etapa decisiva. Da Fórmula 1 neste ano de 2001. Isso porque Schumacher pode sair daqui já como campeão. Como tetra campeão na Fórmula 1 em 2001. Portanto, daqui a pouco, todas as emoções. Da Fórmula 1. Schumacher. Vamos fazer uma coisa, vamos ver como Schumacher pode ser campeão. Veja aí a tabela dos pontos. Garante o tetra com uma vitória na Hungria. Se chegar em segundo, ele garante o tetra desde que Kulta não suba ao pódio. Se for terceiro, Schumacher ainda pode ser campeão, caso Kulta seja no máximo sexto colocado. Se for o quarto na corrida, Schumacher conquista o tetra se Kulta não marcar pontos. Muito bem, essa é a posição e Schumacher vai largar na pole position. O Kulta larga na segunda posição. O Benzema Riquel em terceiro, o Raul Schumacher em quarto, o Trulli em quinto, o Hacker em sexto. Serão esses seis primeiros. E daqui a pouquinho nós voltamos em definitivo. Aqui na Hungria, trabalho de última hora no carro do Schumacher, porque no caminho desses 3.975 metros do circuito, serão 77 voltas. Ele pegou uma zebra, danificou a lateral do carro. Aquela emoção, aquele drama de última hora, estão mexendo no carro do Schumacher. Já já nós voltamos em definitivo com todas as emoções do Grande Prêmio da Hungria. Globo, a gente se vê por aqui. E aí, doutor, este tanque? Não, esvazia. Esvazia? Essa gasolina que vocês puseram está batizada, o motor do meu carro está engasgando. Esvazia. Gente, tanque? Não, esvazia. Tudo bem aí, doutor? Dá uma olhada na água para mim. Só mais uma coisa, esvazia. Cuidado onde você abastece. Quem é apaixonado por carro só para nos postos de piranga. Enche-te aqui. O sucesso veio na velocidade da internet. A mesma velocidade que trouxe o Celta. O primeiro carro que você realmente pode comprar pelo computador na sua casa. O melhor carro que você já fez. O primeiro carro que você já fez. O ser humano adora falar. Fala até com quem não entende uma palavra. Fala sozinho. Agora, com quem já se foi. E com quem ainda nem chegou. Fala nos pés. E também, fala com as mãos. É por isso que a Nokia trabalha para aproximar cada vez mais as pessoas. Faz pouco tempo que Angela associa a uma cliente real. Mas Tai Chi Chuan, ela já faz há mais de 20 anos. Angela sempre soube a diferença que o Tai Chi faz no seu dia. Mas depois que ela conheceu a Leila, sua nova gerente, ela viu a diferença que o Banco Real pode fazer na sua vida. Deixe o Real fazer parte da sua vida. Abra você também a sua conta. E aí, amigos da Rede Globo, voltamos em definitivo. Aqui da Hungria, aí os carros no grid. Daqui a pouco eles partem para a volta de aquecimento de pneus. Volta de apresentação. Pelos 3.975 metros do travadíssimo circuito de Hungarovim. Muito calor, talvez a corrida com mais calor do ano. Mais que essa, talvez, só a Malásia. Que foi a segunda corrida da temporada. A temperatura agora 32 graus. Temperatura da pista 42 graus. E a expectativa de uma grande corrida. Schumacher largando na pole position. Se ele confirmar a ponta. Tem tudo para sair daqui como tetracampeão. O Kutar vai jogar tudo nessa largada. Tentando pular a frente do Schumacher. E o Rubinho largue em terceiro. O que será que o Rubinho está esperando dessa corrida? Vamos lá, João. O Rubinho está aqui ao lado da Ferrari. Largando aí em terceiro lugar, Rubinho. O que você espera dessa corrida? Uma boa posição no grid. Eu acho que a gente tem aí a linha limpa para poder largar. Confiança total. O conceito do carro agora vai realmente dizer se a gente acertou ou não. Porque é uma pista que vai exigir muito dos pneus. Então um acerto ideal agora pode comandar. Você acredita em surpresas nas táticas das equipes? Aqui na frente, pelo menos. Uma parada não. Duas ou três, sim. Obrigado, Rubinho. Por sorte. Galvão. Muito bem. Essa entrevista foi gravada quando o Rubinho estava ali para entrar no carro. Mas é importante que ela aparecesse agora para que a gente pudesse ter a ideia do que o Rubinho espera. Nessa corrida que vai exigir muito dos conjuntos, dos freios, dos pneus, de resistência dos próprios pilotos. É uma corrida diferente das outras, Reginaldo Leme. Bom dia, amigo da Globo. É diferente em tudo. E a estratégia só que não pode ser muito diferente. O normal é uma equipe de ponta fazer dois pitstops como sempre fizeram. O único que teria algum motivo para arriscar tudo é o Hackney. Ele está em sexto no grid, tem um carro rápido. Iria para uma corrida do tudo ou nada. Mas aí fica a pergunta, o pneu resiste? E o Barrichello, veja bem, pode acontecer isso. Ele pode ser sacrificado para ajudar o Schumacher. E, eventualmente, o Rubinho, com o carro mais leve, teria mais chance de lutar contra o Kuta, que está na primeira fila. O Barrichello está na segunda. E, com isso, ele tentar, se ele ultrapassar o Kuta, passar, dar uma proteção ao Schumacher. E o que importa para a Ferrari hoje é o Schumacher. O importante da escolha de pneus é que, veja bem isso, Ferrari e McLaren estão com um composto diferente das outras todas que usam o Bridgestone. A Bridgestone fez um composto específico para a Hungria, mas a Ferrari e McLaren preferiram usar o composto anterior. Não que seja mais duro ou mais mole, mas o que elas querem é durabilidade do pneu. Muito bem, aí vem ele, chegando para a posição definitiva no grid de largada. Pode sair daqui o campeão mundial de 2001. Pode pintar um tetracampeão mundial e Schumacher pode igualar o recorde de vitórias de Alain Prost. Prost tem 51, Schumacher tem 50. Schumacher se vencer a corrida, igual o recorde de Prost, igual o número de títulos de Prost. Fica apenas com o pentacampeonato de Fanjo à frente dele. E o caminho aberto para ser o maior piloto de todos os tempos. Corre para fazer história hoje, Michael Schumacher. Aí os 22 carros posicionados no grid de largada. O Burt larga em 19º, o Bernoulli em 20º, o Tarso Marques em 22º, pista a luz vermelha. Vamos para a largada, ela é importantíssima, nessa pista é muito difícil de ultrapassar. Schumacher vem, olha o Rubinho, olha o Rubinho, olha o Rubinho largando bem. Tudo o que a Ferrari queria. Schumacher na ponta, Rubinho em 2º, punta ali em 3º, vai dando tudo certo para a Ferrari. Rubinho deve ir realmente, passou reto alguém ali. Rubinho deve ir realmente para 3 paradas, que deu a pista que largou leve. Pulou à frente, é a Irvine. Irvine já passou reto na freada da primeira curva no final da reta. E você também vai vendo ali, o Tarso Marques também foi ali fora. O brasileiro Tarso Marques. Schumacher é o 1º, Rubinho é o 2º e agora, amigo. Schumacher vai embora e o Rubinho segura o punta. Isso era tudo o que a Ferrari queria, queria colocar os seus dois carros na primeira fila, não conseguiu. Schumacher largou em 1º, o Kutala em 2º, o Rubinho em 3º, mas o Rubinho fez uma ótima, excelente largada. Tomou à frente do punta. É assim que a Ferrari quer para Schumacher chegar ao título ainda hoje aqui na Hungria. Serão 77 voltas, é uma corrida de quase 2 horas, uma corrida longa. Eu repito que exige muito dos conjuntos, desgaste de pneus, desgaste de freios e desgaste do piloto também, porque o calor não está brincadeira. Schumacher vem para completar a 1ª volta, ele é o 1º, Rubinho é o 2º, Prutera é o 3º, Rauke Schumacher é o 4º, Trulli é o 5º, Rauke é o 6º, Rauke é o 6º, Rauke é o 8º, Rauke é o 7º, Rauke é o 8º, Rauke é o 7º, Rauke é o 8º. O 11º é o 1º, Rauke é o 2º, Rauke é o 1º, Rauke é o 1º, Rauke é o 7º, Rauke é o 1º, Rauke é o 1º, Rauke é o 7º, Rauke é o 1º, 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 Rauke é o Rubinho, tem o carro mais leve e vai pra três paradas pra fazer todo esse jogo em cima do Kutar veja que o Kutar foi o primeiro a se movimentar mas olha como o Rubinho largou bem, ele veio ali pra cima do Schumacher ele deu aquela dica na entrevista, por isso nós fizemos questão de colocar a entrevista mesmo já com os carros andando na volta da apresentação deixando claro que foi uma entrevista gravada antes, momentos antes no grid largada porque ele dava a dica, Reginaldo uma parada não, claro uma parada ninguém pode fazer duas ou três, talvez talvez nessa terceira seja dele mesmo não sei se o Rubinho deu o fim de dar uma dica mas é verdade que quando eu soube dessa informação de que Ferrari e McLaren haviam optado por um proposto antigo pensando só na durabilidade isso pra mim ficou mais ou menos claro que poderia partir a equipe para esse sacrifício da corrida de Rubinho, sacrifício por quê? porque quem parar três vezes vai perder 28 segundos a mais do que os outros que pararem uma vez duas vezes o que acontece 28 segundos numa outra pista com o carro mais rápido de quem para três vezes dá pra recuperar mas em um Garo Ring onde a ultrapassagem é muito difícil aí a coisa se complica um pouquinho em compensação eles dariam a Rubinho toda a chance de que um carro leve ganhado curta na largada e esse papel ele fez e fez muito bem então agora tá lá na proteção você viu o Irvine ele já indo embora já tava pegando uma carona falta mais rápida Rubens Barrichello um 20 e 373 falta mais rápida do Rubinho o Coulter vem na terceira posição o Ralf é o quarto Coulter, Ralf e Rubinho estão brigando também pelos este campeonato se o campeonato do Schumacher é uma barbada será que é? realmente parece ser olha a largada aí com a câmera do carro do Coulter olha o Rubinho vai passar vai aparecer vai aparecer vai aparecer vai aparecer cadê o Rubinho? já apareceu e já foi embora já ia ali ocupando a segunda posição o Schumacher pode ser campeão do mundo mesmo que o Coulter ganhe as cinco corridas essas últimas que restam hoje aqui na Bélgica daqui a duas semanas depois Monza mais duas semanas depois outras duas semanas Indianápolis depois Japão Suzuka do Japão são as cinco que restam se o Coulter ganhar essas cinco corridas o Schumacher pode ser campeão sem precisar ir ao pódio se ele fizer quatro vezes quarto lugar e uma vez quinto ele ainda chega um ponto na frente do Coulter mesmo o Coulter ganhando as cinco corridas então o Schumacher está ali a barbada o tetra a briga pelo vice campeonato porque o Coulter tem quarenta e sete pontos o Schumacher tem quarenta e um e o Rubinho tem quarenta e os três estão brigando pelo vice campeonato que era o sonho de ouro da Ferrari ganhar um título pela segunda vez consecutiva depois de tantos anos sem vitória dar um tetra campeonato a Schumacher e fazer o campeão e o vice ainda ganhar o título dos construtores aí é alegria total aí vem eles para completar a volta de número quatro Schumacher é o primeiro Rubinho é o segundo traz Coulter com ele um dezenove e cinco meia três o tempo de Schumacher um dezenove e quatro quatro três o tempo de Rubinho um dezenove e três nove nove o tempo de Coulter Coulter faz a melhor volta da prova Ralf, Trulli, Hackney, Heidtsen, Montoya são sempre os oito primeiros o nono é Raikkonen o décimo é Panis o Bernoulli é décimo sétimo o Burke é décimo oitavo e o Tarso Marques é vigésimo o Irvine está fora da prova o vigésimo primeiro é Jean-Levy aí Coulter confirmando aquilo que nós falamos a volta mais rápida um dezenove e trezentos e noventa e nove e o Rubinho está firme ali na frente dele tudo o que a Ferrari quer chuma aquele primeiro Rubinho em segundo essa é a quinta de setenta e sete voltas e o Coulter tem que acompanhar ali mas partir para o ataque é duro dois carros com rendimentos muito parecidos é praticamente impossível uma ultrapassagem aqui só se o piloto tiver por exemplo essa curva que vem aí agora essa curva agora se ele tiver um pequeno erro nessa curva que traz para a reta e aproximar permitir uma aproximação maior na entrada reta ou seja permitir que o piloto que vem atrás entre na reta com mais ação aí ele vai poder tentar decidir aqui numa freada se não é impossível cinco voltas já foram completadas a volta mais rápida agora é de Schumacher um dezenove e zero dezesseis nessa volta o Rubinho foi dois décimos mais rápido que o Coulter trabalho duro do Rubinho aí até mais duro que o Schumacher porque na verdade a Ferrari apostou nele botou toda a pressão toda a responsabilidade da corrida nele o Schumacher vai abrindo vai ali na frente e o Coulter vem apertando o Rubinho ele tem que tentar se livrar do Rubinho para poder atacar o Schumacher nenhuma alteração nas oito primeiras posições aliás nenhuma alteração nas víssimas posições você está conferindo todas as posições aí e vai vendo o Schumacher que já se encaminha para fechar mais uma volta vem para fechar seis voltas ele, Rubinho e Coulter volta mais rápida da prova Rubens Barrichello faz a volta mais rápida dele um dezenove e zero vinte e três a do Schumacher era um dezenove e zero dezesseis foi mais rápido que o Rubinho foi a última parcial dele foi a mais rápida da prova até aqui os três vão andando muito forte veja diferença inalterada do Schumacher para o Rubinho e também do Rubinho em relação ao Coulter a vantagem do Schumacher para a Coulter é de dois segundos 251 milésimos eles vêm pela volta de número sete o Button, Jason Button vai para o Box é o primeiro a parar no Box ali vai cumprindo a punição fica dez segundos parado e vem voltando Jason Button punição a essa altura com queima de largada depois de seis voltas queimou a largada o Jason Button estava escrito ali de jumpstart exatamente dizendo que ele queimou a largada Schumacher, Barrichello, Kuter, Schumacher, Thule Hackney são os seis primeiros outra volta a fazer, volta mais rápida agora baixando na casa de um dezenove um dezoito, novecentos e setenta e cinco Rubinho foi o décimo mais rápido que o Schumacher dos três o Schumacher foi o mais lento mas é um décimo para lá, um décimo para cá Reginaldo e no visual as posições mal se alteram e o Kuter consegue pelo menos não perder o Barrichello de vista que esse que é a grande preocupação dele agora ele que ainda matematicamente luta pelo título e de qualquer forma quer o vício mesmo nessa briga que aí envolveria Barrichello e Ralf Schumacher olha o Kuter de novo a volta mais rápida como disse o Galvão e daqui a pouco vai vir o Rubinho de novo com volta mais rápida é isso que eles estão disputando enquanto Schumacher faz a corrida dele tranquila virando lá na casa de dezenove e dois os três vêm na mesma balada um dezenove e um, um dezoito e nove o Ralf Schumacher já vem com um dezenove e três ele é o quarto colocado ele já está cinco segundos e dois atrás do Kuter que é o terceiro e aí lá vem o Schumacher para completar a volta do número oito corrige ali no volante equilibra o carro, despeja a potência o Reginaldo já estava adivinhando então Rubinho fez a volta mais rápida da prova um dezoito e novecentos e quarenta e oito volta mais rápida da prova de Rubens Barrichello agora aí a briga pelas posições de um pouco mais atrás é o Mika Hakkinen apertando ali em cima do Trulli Hakkinen tentando assumir a quinta posição quinta posição que é do Trulli aí o Trulli que é o quinto com o Jordan o Hakkinen que é o sexto colocado com o McLaren o Mika já fez a volta mais rápida da prova o Kuter já fez agora foi Rubinho quem o fez a diferença vai aumentando a diferença de Kuter que é terceiro para Ralf que o Mika aqui é o quarto já sobe para cinco segundos e meio depois do Ralf para o Trulli que é essa briga que você vê aí já é de seis segundos e três e logo depois do Trulli vem o Hakkinen aí fica claro que o Trulli está segurando o ritmo do Hakkinen a última volta do Trulli foi um vinte ponto nove ele andou dois segundos mais lento que Rubens Barrichello o Trulli e o Hakkinen que poderia estar no ritmo mais forte está preso ali atrás do Trulli é eu também falei naquela possibilidade um pouco difícil mas quem sabe né o Hakkinen está com o carro mais pesado bem mais pesado virando em vinte não gastando pneu e aí tentar fazer uma parada só meio difícil uma corrida de uma hora e quarenta e cinco minutos mas quem sabe ele estava em sexto não tem nada a perder é mas dá a impressão que ele está mais é querendo atacar o Trulli ali querendo se livrar do Trulli é que fica muito difícil os carros dependem demais hoje estão muito pendurados no efeito aerodinâmico no downforce então eles não conseguem entrar colados ali naquela curva contornar coladinho ali a curva você vai vendo aí o Fredson o Burte perdão o brasileiro Luciano Burte que já vai ficando fora saiu da pista ficou na brita meio na brita meio na grama mais na brita e não vai conseguindo voltar ele está tentando acelerar sem ficar de uma vez né não exagerar na aceleração quando ficar de uma vez vai ficando fora de prova aí o Burte se eles conseguirem empurrar para a grama ele volta e aí nós temos lá o Dela Rosa você vê ali com o Alenzi ó o Dela Rosa e o Alenzi roda com roda o Alenzi que está agora na jornada e o Alenzi não dá mole não amigo ele vem para cima tem que botar ele para fora continua aguerrido o Alenzi claro que está apanhando o carro essa briga valia a décima segunda posição e o Alenzi foi para cima e conseguiu meio que na marra a ultrapassagem você viu lá o próximo patrão aí do Burte que já vai voltando não, a partir do momento que ele ele tinha que tentar voltar sozinho empurrou ali ele tem que descer no carro e ir embora se o Alenzi está apanhando é o Couto pressionando o Rubinho se o Alenzi está apanhando na Jordan você imagina o que o Frentzen está apanhando na próxima um carro que sequer tenha a direção hidráulica ele que está acostumado a guiar carros de equipes de ponta agora está sofrendo está em décimo oitavo Frentzen e é, vamos lembrar que tem vinte carros na pista dois já ficaram e vai e o Burte aí você vai vendo o ataque do Couto ali em cima de Rubens Barrichello Schumacher já vem completando a volta faz a melhor volta da prova Schumacher um dezoito seiscentos e noventa e sete melhor volta de Michael Schumacher o Rubinho virou um vinte ponto zero e o Couto era um dezenove ponto nove virado muito alto hein muito lá em cima com a pressão do Couto o Rubinho já toma uma posição defensiva ou pode até estar já também seguindo alguma orientação do Ross Brown uma orientação do tático de corrida da Ferrari dando uma tiradinha de pé o Couto não consegue ultrapassar porque ele está virando um segundo mais lento do que estava virando e com isso o Schumacher vai abrindo a vantagem agora do Schumacher para o Couto já é de três segundos e quatro vamos ficar de olho se o Rubinho ficar virando na casa de um e vinte nitidamente ele está seguindo instrução de levantar o pé um pouquinho para que o Schumacher possa abrir apenas dois carros fora da prova Luciano Burti e Ed Irvine Irvine na largada e o Burti depois de oito voltas nós já temos onze voltas completadas a de número onze foi exatamente a mais rápida da prova até aqui um dezoito meia nove sete marca alcançada pelo Schumacher vamos ver o tempo do Rubinho agora o Couto ficou um pouquinho para trás deu uma erradinha ali ou deu uma tirada de pé para receber mais ar frontal e o Schumacher já que o negócio é fazer volta mais rápida ele faz de novo um dezoito quatrocentos e quarenta e nove volta mais rápida em cima de volta mais rápida do Schumacher e o Rubinho virou um dezenove e um e o Couto era um dezenove e quatro Rubinho não Rubinho tinha dado uma erradinha naquela volta mesmo para virar um vinte João Pedro Pailene aqui ao lado do Luciano Busch está voltando o que que houve Luciano? eu acho que eu estou com o pneu furado porque o carro estava bom eu consegui fazer uma boa largada na primeira cruz eu fiquei por fora na sujeira acabei perdendo posição de novo mas depois o carro estava bom eu estava conseguindo empurrar o Henrique o Alonso estavam bem mais lento consegui abrir do frente mas aí naquela volta acho que eu tive um furo no pneu e o carro começou a escapar escapar eu avisei o box não deu nem tempo de chegar até o box porque o carro perdeu a sua opinião do Ferrari é campeão aqui? com certeza tá bom olha só eu vou dizer com certeza respondendo se eu na opinião dele a Ferrari seria campeão aqui por enquanto vai dando tudo certo Schumacher vai abrindo já coloca aí três segundos e quatro em cima do Rubinho quatro segundos e quatro em cima do Couto aqui é o terceiro vai sendo retirado ali o carro do Bernoulli a coisa não está boa para os brasileiros não o Burt já está fora agora é Bernoulli que fica fora são três carros fora da prova dois de brasileiros de Bernoulli e do Burt e o Irvine que saiu logo na largada aí você vê o Ralf Schumacher corre isolado na quarta posição Globo a gente se vê por aqui novo Chevrolet Ômega absoluto essa é a vantagem do Schumacher para o Couto eu não tinha falado agora por quatro ponto quatro ela já vai para quatro ponto oito no final da décima terceira volta vai abrindo cada vez mais vai começar a pegar tráfego já com quatorze voltas mas vai todo mundo abrindo para ele ali abre o caminho o Schumacher vai embora o Schumacher já abre o Schumacher passa atrás do Tarso ali está exatamente o Jason Button que é aquela punição de dez segundos o Schumacher já vai abrindo o caminho e já vem para completar a volta do número quatorze cada vez abrindo mais cada vez mais firme cada vez mais na ponta Schumacher se vencer aqui iguala o recorde de vitórias na história da Fórmula 1 cinquenta e uma vitórias que pertence à Prost Schumacher hoje tem cinquenta então ele sairia daqui tetra campeão mundial e com cinquenta e uma vitórias igualaria as marcas do Prost e teria a sequência da carreira para deixar o Prost para trás e aí partir rumo atrás do pentacampeonato que só o Manuel Fonjo tem e aí sim Schumacher poder dizer que os números avalizam ele dizer que poderia ser então seria então o maior piloto de todos os tempos Schumacher é o primeiro barriqueiro é o segundo Clúter é o terceiro depois do Ralf Schumacher já vem mais de seis segundos atrás do Clúter agora do primeiro que é Schumacher para o quinto que é o Trulli a diferença já é de mais de vinte e três segundos e o Micahack ele fica preso atrás do Trulli não consegue passar o Trulli por isso não consegue participar dessa briga como daria a posição do Ralf Schumacher se bem que tem que chegar em quarto um quarto colocado marca três pontos o Rubinho chegando em segundo marcaria seis pontos então o Rubinho iria para quarenta e três ele que tem quarenta quarenta e seis perdão e para quarenta e quatro o Ralf Schumacher o Ralf está fazendo aí a escola do irmão o irmão quando não pode ganhar luta para marcar a ponte o Ralf tem na Williams toda a força da BMW que ganhou corridas por causa do motor BMW este ano que é sem dúvida o melhor motor que tem na F1 no momento como aqui numa pista de baixa velocidade a Williams não poderia usar toda a potência do motor BMW quer dizer o favoritismo voltaria a ser do Ferrari e McLaren então o Ralf o máximo que ele poderia pretender é isso largou em quarto e terminou em quarto Schumacher acaba de quebrar o recorde da pista um dezoito duzentos e cinquenta e seis sempre conquistado na volta de número 15 esse recorde já tinha nove anos era do Mansell em noventa e dois de Nigel Mansell em noventa e dois só um detalhe naquela época do Mansell usava pneu em click muito teoricamente muito mais rápido do que os pneus hoje que tem esses raios os pneus com frisos foram trazidos para a Fórmula 1 exatamente esses quatro frisos ali exatamente para diminuir a capacidade de aderência do pneu para obrigar os pneus a contornarem a curva de forma mais lenta então a evolução do carro no total no todo permite ao Schumacher agora baixar o tempo de novo um dezoito cento e setenta e cinco os três viraram muito rápido nessa volta dezoito cento e setenta e cinco Schumacher dezoito meia meia um Rubinho dezoito quatro dois nove aí a vantagem do Schumacher para o Kutta no final da volta anterior era de sete segundos ponto seis agora sete quinhentos e oitenta seis entre eles está Rubens Barrichello e eles já vão pela volta de número dezessete Globo a gente se vê por aqui Brahma refresca até pensamento aí o Schumacher corre na ponta corre livre na ponta para tentar o título tentar chegar a vitória de número cinquenta e um e conquistar o tetracampeonato na Fórmula 1 aí o Schumacher vem para completar mais uma volta ele está andando cada vez mais forte outra vez andou rápido um dezoito trezentos e quarenta e dois Rubens só agora vai completar na segunda posição Rubens um dezoito quinhentos e oitenta e sete a melhor volta de Rubens na prova e o Kutta vira um dezoito quinhentos e oitenta e sete também Rubens Barrichello e Dan Kutta andaram no mesmo milésimo um minuto dezoito segundos quinhentos e oitenta e sete milésimos a vantagem de Schumacher que é o primeiro para Kutta que é o terceiro sete segundos e oito décimos e tome sol e tome calor a temperatura cai aí um grau cai para trinta e um temperatura da pista trinta e oito continua muito quente nós vamos nos aproximando das duas e meia da tarde deste domingo de verão aqui na Hungria no Brasil vamos chegando às nove e meia da manhã vamos ver a diferença aí baixa um pouquinho Kutta anda rápido mas Kutta está ali atrás de Barrichello Barrichello faz o papel dele por enquanto vai cumprindo de forma correta perfeita o papel que lhe foi destinado pela Ferrari arriscada largada pular na frente de Kutta e permanecer ali entre Kutta e Schumacher aí a posição três para Kutta dezoito voltas completadas todas as informações ali na placa de box apesar de ele ter um contato por rádio com o comando da equipe ali no box Schumacher foi o mais lento dos três nesta última volta o mais rápido foi exatamente o Kutta Raul Schumacher também já completou as voltas veja só Barrichello dezoito e cinco Kutta dezoito e dois dezoito e cinco dezoito e cinco dezoito e seis que está vendo ali o comparativo das últimas três voltas de Dave Kutta e Rubens Barrichello e aí para você Rubinho e o Schumacher lá na ponta né olha bem Schumacher é barbada você também acha mas quem vai ser o vice campeão da Fórmula 1 Kutta Raul Schumacher Rubens Barrichello você vai dar o seu voto daqui a pouco no esporte espetacular na sequência das emoções da Fórmula 1 vem aí um esporte espetacular com várias atrações aí já só essa aqui rapaz o Clayton Conservani o repórter Clayton Conservani escalou um paredão de quinhentos metros e dormiu pendurado a duzentos metros de altura o que é isso eu vi as imagens Galvão são impressionantes é o paredão do concorso o repórter Clayton Conservani o Chumacher vai abrir no caminho Frensen parou e saiu parou trocou pneus e saiu primeira palavra troca de pneus Hans Harland Frensen piloto agora da Prost a Prost que é Prost Diniz sendo o Paulo Diniz comprou uma parte considerável da Prost está em negociação estão aí em negociação tentando assumir o controle acionário da Prost mas negociação está complicada mas continua Prost do lado Diniz do outro a vantagem de Barrichello para Kuta e aí a vantagem de Kuta para Ralf Schumacher que é o quarto colocado por enquanto só o Frensen parou para trocar pneus o Jason Button tem uma parada mas essa parada foi uma punição por ele ter queimado a largada Schumacher completa vinte das setenta e sete voltas Verstappen abre o caminho ele passa bota uma volta em cima do Verstappen e vai embora Verstappen tem a décima quinta posição o Schumacher já coloca uma volta em cima do décimo quinto colocado depois de vinte voltas no total de setenta e sete tem muita corrida pela frente hoje você vai curtir o momento especial da campanha criança e esperança direto da Itália com a volta do craque Ronaldinho aos gramados hoje seis da tarde no Domingão do Faustão meu amigo Fausto Silva agitando o Domingão do Faustão tem Ronaldinho hein Ronaldinho vai voltar pro futebol é hoje a tarde horário do Brasil Ronaldinho vai voltar pro futebol você vai ver os melhores momentos do Faustão e como o futebol brasileiro tá precisando do Ronaldinho Schumacher já vem pra completar vinte e uma voltas e vai ter mensagem do Schumacher pro Ronaldinho é Schumacher mandou uma mensagem pro Ronaldinho que tá torcendo por ele todo mundo tá torcendo pelo Ronaldinho tenho certeza que vai voltar bem e muito em breve estará na seleção brasileira seleção brasileira que agora tá arrancando pra conquistar a classificação pra Copa do Mundo quem sabe pode contar com o Ronaldinho mais a frente e deu tudo certinho né deu tudo certinho porque a Venezuela ganhou do Uruguai o Peru ganhou da Colômbia a Argentina ganhou do Equador e o Brasil ganhou do Paraguai você vai vendo aí o Alonso fez a parada fez a troca de pneus depois de vinte e uma volta de um total de setenta e sete e o Schumacher sempre abrindo vantagem ele em primeiro o Barrichello em segundo o Kultar em terceiro e o Kultar coladinho ali no Rubinho depois o Raul do Schumacher vem muito longe já vem mais de onze segundos atrás do Kultar o Raul que é o quarto a briga Barrichello Kultar nunca esteve tão apertada a diferença agora é de apenas de oito décimos e a briga pelo vice olha o pessoal da Ferrari trabalhou forte ontem a briga pelo vice entre Barrichello Kulta e Ralf eu vejo aí como pequenas diferenças entre os pilotos é que o Kultar que tem uma vantagem numérica em relação aos outros dois é o que está assim numa fase de menos ânimo em função de problemas que ele teve nas últimas corridas aí quase sempre um pouquinho azarado nas corridas o Barrichello tem toda a estrutura da Ferrari uma estrutura que funciona é competente a seu favor e tem aí a vontade de ser vice pela primeira vez o Kulta também nunca foi vice apesar de correr pela McLaren e o Ralf é o que tem equipamento assim equipe mais em alta é embora nessa corrida particularmente ele não tenha muita chance por aquilo que a gente já disse da Williams e da BMW nas outras quatro de pistas velozes ele está entre os favoritos confira aí as posições Schumacher Barrichello Kultar Ralf Schumacher Trude Rackner Heide Caldo Montoya sempre os mesmos das oito primeiras posições e o Kultar mais próximo que nunca ali do Rubinho daqui a pouquinho nós vamos ver daqui a pouquinho nós vamos ver a tática das equipes para duas paradas você tem que parar e até a volta número 25 26 a não ser que você tente atrasar bastante a primeira parada já estamos na volta número 23 para duas paradas você faz uma parada com 25 faz outra parada com 50 e leva até o final aí Schumacher volta a fazer a volta mais rápido será que está perto da hora dele parar? quando ele começa assim é que está perto da hora dele parar 117 436 ele vai pulverizando os recordes primeiro bateu o recorde do Nigel Manci agora vai batendo dele mesmo volta após volta restando 54 voltas no total de 77 Schumacher já leva 8 segundos e 6 em cima de Rubens Marriquello e 9 segundos e meio de vantagem para a punta Galvão Diga lá João Pedro ouve rapidamente aqui o Henrique Bernoulli que está chegando agora o que é que ouve com você Bernoulli vai andando vai andando vai andando forte vai andando tudo certo na tática da Ferrari mas também vai dando certo por competência de seus pilotos o Schumacher conquistou a pole position aí no box da McLaren a preocupação ali da aérea você vai vendo aí a briga e o Hakkinen atrás do Trulli o Trulli criou uma briga excepcional aí 5 carros o Hakkinen o Heidfeld e o Montoya e o Raikkonen aí já sai Trulli e o Hakkinen depois tem Heidfeld Montoya e o Raikkonen isso porque o ritmo de corrida do Trulli é muito alto muito lento 1.20.98 e vem mais um que vai entrar nessa briga daqui a pouco se a coisa continuar se o Trulli continuar na frente que é o Panis que está vindo lá atrás você vai ver um carro branco depois atrás olha a confusão que o Trulli arrumou e o Mika Hakkinen tenta partir para a ultrapassagem erra ali na tentativa fica muito mais ali atrás do Heidfeld que vai para cima do Hakkinen mas já posiciona o carro já busca o traçado ideal e aí já não sofre ameaça de ser ultrapassado Montoya agora que vai para cima do Heidfeld aí você está vendo o Hakkinen e aí o Montoya daí pode se esperar alguma coisa amigo o Montoya não tem essa paciência toda está o Heidfeld ali a frente dele aliás ele está com o Heidfeld na frente e o Heidfeld logo atrás entre os dois carros da Sauber Sauber que teve uma melhora impressionante olha o Trulli aí o Mika vai fazer a ultrapassagem o Alonso vai abrir já não sabe onde trazer o carro de volta o Alonso atravessou na frente do Mika ali e agora quando ele voltou depois que passaram o Mika e o Heidfeld quando ele voltou na frente do Montoya ele não sabia onde trazer o carro de volta como tirar o carro da sujeira e trazer para a linha outra vez tanto que ele não queria prejudicar aqueles que vinham por ali 25 voltas já foram completadas Globo a gente se vê por aqui Mokia o mundo todo só fala nele volta de número 26 teve uma enorme vantagem do Schumacher e aí a fila Trulli é o quinto Rackner é o sexto Rydfeld é o sétimo Montoya o oitavo Raikkonen é o nono já já vai chegar o Panista é o décimo olha o Raikkonen já parece o carrinho branco ali da B.A.R. Raikkonen é o último ali e o Panisse já vem chegando o Panisse está virando 1,214 o Trulli virando 1,216 quer dizer aos pouquinhos vai chegando ali o Olivia Panisse e o Trulli que é o quinto colocado amigo essa altura está 51 segundos atrás do Schumacher mas o mais impressionante é que ele está 28 segundos e 6 atrás do Raikkonen Schumacher o Raikkonen é o quarto ele é o quinto ele já está quase 30 segundos atrás do Raikkonen Schumacher bom 1 saiu da briga agora que o Raikkonen entra no box vai fazer o seu primeiro pit stop o Panisse chega definitivamente e o Trulli continua segurando aí criando a televisão húngara descobriu que a corrida está ali mas enquanto isso a briga Barrichello e Kutta também está boa o Kutta chegou a apertar bastante mas nessa volta o Barrichello foi muito bem virou 19,5 contra 20,09 do Kutta mas veja só o Barrichello virou 19,5 o Kutta virou um 20,0 sabe quanto virou o Schumacher um 17,8 já começa a fazer uma corrida particular lá na frente do Schumacher ele anda isolado dos outros o tempo dele é diferente dos outros por isso ele tem 50 vitórias por isso ele se aproxima de quebrar o recorde de igualar o recorde de próximo que é de 51 vitórias tem a chance de fazer isso hoje e por isso ele vai cada vez mais se aproximando do tetracampeonato mundial o Rubinho faz a melhor volta dele Rubinho agora um 18 174 mas com a missão que ele vem cumprindo muito bem não é Galvão que é a missão de mesmo podendo andar mais ele está segurando o Kutta quer dizer a Ferrari que já devia a ele aquela troca de posições na Alstra vai ficar devendo mais aí para as quatro corridas finais do ano Schumacher Barrequeno Kutta Ralf Schumacher Trulli Rackney Montoya e a oitava posição do Heidtel Ferrari está pronto mas o Heidtel e o Panis entram no box você está vendo aí o Panis o Heidtel também foi para o box e a Ferrari está prontinha está na hora de parar então Schumacher vai parando lá vem Schumacher você fica de olho no Schumacher eu fico de olho na pista Schumacher está no box Rubens Barrequeno líder Kutta é um segundo passou Rubinho Kutta passou em segundo lá vem o Schumacher botou combustível para mais uma parada depois para duas paradas normalmente oito segundos e quatro de combustível Ralf Schumacher também já passou e o Schumacher vai voltando o Schumacher tinha vinte e um segundos e nove de vantagem para o Ralf Schumacher voltou ali engatado com o irmão imaginei que ele fosse voltar colado atrás do Ralf Schumacher ele voltou exatamente a frente do Ralf Schumacher está aí o Schumacher em terceiro Ralf Schumacher em quarto dos quatro primeiros apenas o Schumacher parou e lá vem o Trulli e a turma dele a turma dele agora está menor porque o Hyde o Panizio e o Raikkonen pararam mas de qualquer forma está aí é tudo ditado por ele Trulli Hakkinen Montoya vai parando todo mundo Jason Banta que já tinha parado uma vez para a punição por ter queimado a largada agora para para reabastecer e trocar pneus Rubinho vai parar já já Ferrari está se movimentando na McLaren por enquanto nada nenhuma movimentação para a troca do Kulta 29 voltas completadas no total de 77 Rubens Barrichel é o primeiro Kulta é o segundo Schumacher é o terceiro Ralf Schumacher é o quarto e aí vem a turma que briga pelo quinto a turma do Trulli Trulli é o quinto o Hakkinen é o sexto o Montoya é o sétimo e a outra turma dele já está pronta nos boxes os mecânicos esperando aqui está uma parada está prontinha a Jorda lá Schumacher está muito bem posicionado conseguiu voltar à frente do Ralf que era a grande dificuldade que ele poderia ter se ele voltasse atrás e ultrapassar o Ralf nessa pista acabou a turma do Trulli o Trulli foi para o boxe o Trulli desistiu da brincadeira 11 segundos atrás do Barrichello que não parou e atrás do 10 atrás do Trulli que não parou quer dizer é uma grande uma posição espetacular do Schumacher e nós vamos pela volta de número 30 cada vez mais vai se confirmando o favoritismo de Michael Schumacher Schumacher hoje corre para fazer história corre para igualar o recorde de vitória de Alan Prost corre para alcançar o quarto título mundial e aí ficaria faltando a ele um título de mundial para ser o maior piloto de todos os tempos olha pela gasolina que o Trulli pôs não precisa parar mais e ele lento do jeito que estava segurando aquele bloco você vai vendo o Rubinho aí e o Clúter colado nele e o Alenzi logo ali na frente aí parada de box para a Rolf Schumacher Rubinho vai abrindo o caminho ali vai deixando o carro da Jorga para trás e o Clúter vem com ele você viu o que o Rolf Schumacher fez lá a parada e vai voltar para a pista agora o Rolf aí o Rubinho que segue líder com o Clúter logo atrás dele é importante agora que ele é muito importante porque o Rubinho vai para o box que ele tentasse abrir um pouquinho para depois quando o Clúter parasse também ele estivesse ainda na segunda posição mas de qualquer forma e mais para ele Rubinho né na briga dele pela luta do vice campeonato pelo título de vice campeão porque o Schumacher já abriu o suficiente já não precisa mais do Rubinho ali como escudeiro Villeneuve vai voltando e lá vai o Rubinho Rubinho vai para o box com isso o Clúter é líder neste momento o Clúter é líder e Schumacher vai passando lá na segunda posição e o Rubinho vai voltar agora vamos ver o retorno do Rubinho vai aparecendo ali aí vai voltando o Rubens Barrichello agora todo mundo esperando o que acontece com o Clúter 31 voltas completadas e nenhuma movimentação no box da McLaren nenhuma movimentação no box da McLaren dos que estão andando Bernoulli no seu Rubinho vai então fora dos 19 que estão andando o Alesita agora no box apenas Kultar Hackney e Montoya não pararam mas a McLaren está prontinha agora se apronta a equipe McLaren quem é que vai agora vai quem é que vai agora vai Kultar vai para o box a McLaren deixou para Vink se aprontar no limite extremo do Kultar entrar para não dar nenhuma dica então Kultar vai para o box e Schumacher vai voltar a ser líder volta a ser líder Miguel Schumacher vamos ver Kultar e Barrichello o Kultar vai voltando agora o Rubinho ainda não passou aponta Rubinho lá vem Kultar aponta Rubinho lá vem Kultar vai sair na frente dele invertidas as posições Kultar sai na frente de Rubinho então Schumacher é o primeiro Kultar é o segundo e Rubinho é o terceiro veja só que o Schumacher parou antes do Rubinho e colocou 8 segundos e 4 de combustível o Rubinho colocou 9 segundos e 1 e o Kultar como parou mais a frente colocou 7 e meio ou seja o que que a McLaren fez Reginaldo ela sacrificou um pouquinho esse primeiro reabastecimento do Kultar talvez ele seja obrigado a parar antes do Rubinho no segundo reabastecimento mas conseguiu inverter as posições na pista é e o Kultar virou bem naquela última volta então ele conseguiu esse 1, 1 e meio que faz essa diferença e ganhou uma posição pelo menos tira aquele aspecto Rubinho defendendo o Schumacher da frente dele agora não tem defesa a diferença é que agora em função da defesa que o Rubinho fez na primeira parte da corrida a diferença é muito grande é claro Schumacher já completou a volta de número 33 e a vantagem de Schumacher para a Kultar é de 13 segundos e 9 décimos praticamente 14 segundos a vantagem de Schumacher para a Kultar nessa altura ele não precisa realmente mais do Rubinho ali vamos ver o Rubinho tem que valer a torcida para o Rubinho quem sabe até na próxima parada recuperar uma segunda posição porque o Rubinho está na luta pelo vice-campeonato o Kultar tem 47 pontos o Ralf Schumacher tem 41 e o Rubinho tem 40 se terminasse agora o Kultar iria para 53 pontos o Rubinho iria para 44 e o Ralf também para 44 Schumacher é o primeiro o Kultar é o segundo o Barriker é o terceiro o Ralf Schumacher é o quarto Mika Hakkinen é o quinto Raikkonen é o sexto Raikkonen é o sétimo Montonho é o oitavo esses são os oito primeiros colocados a vantagem de Schumacher para a Kultar 13.9 isso foi no início dessa volta número 34 eles já estão fechando vamos ver a vantagem agora era 13.9 Schumacher já passou cadê o Kultar pintou na reta o Kultar 12.6 Schumacher virou um 18.8 um 18.8 e o Kultar virou um 17.5 tirou aí um segundo e três nessa volta o David Kultar vamos ver se isso continua acontecendo Schumacher ele é o primeiro Kultar é o segundo o Barrichello é o terceiro o Schumacher é o quarto o Raikkonen é o quinto o Raikkonen é o sexto Tarso Marques tem a décima nona posição Bernoulli e Burt estão fora da prova a primeira bateria de pitstops a inversão importante que teve foi essa de Kultar com o Barrichello o Kultar ganhou a posição dele no boxe o Barrichello fez na pista tudo o que a Ferrari esperava dele e outra inversão importante foi nas sextas e setas posições que o Raikkonen acabou superando o Raikkonen o Raikkonen superou todo mundo até porque o Trulli que foi quem gastou mais ficou mais tempo no boxe 11.8 voltou apenas em 10 olha o Schumacher vira mal de novo em 19.0 já vi muitas vezes o carro mudar completamente o comportamento quando você troca os pneus você usa o primeiro set de pneus você gasta esse primeiro set de pneus você vem trazendo o carro mais leve e aí você vem coloca combustível eleva o peso do carro e muda os pneus Schumacher agora está certo que ele tem que fazer uma ultrapassagem vai virar um 19.0 vamos ver o Kultar um 18.0 tirou mais um segundo 11.6 a diferença e o Kultar abre para Rubinho ele virou um 18.0 Rubinho virou um 18.6 o Kultar vai conseguindo fugir de Barrichello e tentando se aproximar do Schumacher Globo a gente se vê por aqui Banco Real o banco da sua vida aí você está vendo a vantagem do Schumacher para o Kultar 11.3 mas o Schumacher está tendo muito tráfego ali à frente vamos ver o Kultar para pegar esse tráfego ele chega para pegar esse tráfego vamos ver a volta do Schumacher um 19.1 ele tinha virado um 19.0 na volta anterior vira agora um 19.1 e o Kultar vem aí para fechar a volta a diferença de 11.385 é de 10.950 vira um 18.4 e Rubinho faz a melhor volta dele na prova dele Rubens Barrichello um 18.0 foi 4 décimos agora mais rápido que o David Kultar a diferença de 10.9 será que caiu mais? vamos ver ali é o Trulli que entra lá frente do Schumacher o Trulli já fez a turma dele já segurou 6 vamos ver como ele se comporta agora quando o Schumacher chega ali praticamente para o carro que o Schumacher quer passar 19.1 contra 18.4 19.0 contra 18.0 18.8 contra 17.5 olha só como tirou aí o Kultar em 3 voltas uma diferença de 13.9 caindo para 10.9 tirou 3 segundos e olha agora como subiu de 10.8 para 11.7 claro Reginaldo o Kultar chegou na zona de tráfego ali Montanha 304 pontos olha só onde parou ali o Jason Button na entrada da reta a sorte que todo mundo olha só o caminho é por fora ali puxa logo o carro dele para dentro está com a marcha engatada aí ele soltou ali agora vamos puxar o carro dele para dentro ficou livre a área de passagem porque os carros ali estão na hora que eles estão saindo da curva ali eles controlam por fora naquele trecho teve a preocupação do Jason Button de soltar o carro ficou com a marcha travada e isso a 40 voltas do final 37 voltas completadas Schumacher leva mais de 11 segundos de vantagem para a Culta ele já vai chegar no Olivier Panis para colocar uma volta no nono colocado aí vem Schumacher para entrar na reta o Panis deve abrir para ele lá no final na preada da curva do fim da reta Schumacher chega coloca de lado Panis vê recolhe Schumacher faz a ultrapassagem ele fez essa volta em um 18.6 o Culta virou um 18.2 e Rubens Barrichello virou um 18.6 são os três primeiros colocados agora sim eles estão na ordem de largada já que Schumacher foi o pole position Culta foi o segundo e Rubens o terceiro durante a primeira parte da corrida enquanto eles usavam o primeiro set de pneus o Rubens conseguiu ser o segundo porque ultrapassou o Culta na largada olha o Hackney finalmente no box aquilo mesmo que a gente previu uma parada para ele não tinha nada a perder vamos ver o que acontece no final da corrida ele para aí no limite mesmo com 38 voltas num total de 77 ele para aí só isso na metade da corrida 6.8 não, não tem jeito aí não tem solução ele queria colocar aí mais de 10 segundos 11 segundos de combustível para poder ir até o final é, podem ter mudado já que ele estava bem na corrida a quinta posição podem ter mudado mas de qualquer forma você viu que ele deu 38 voltas é porque ele tinha combustível para isso para fazer uma parada só tinha combustível porque ele fez metade da prova metade menos uma volta Schumacher já completou a volta número 39 virando um 19 e 0 o Culta vira um 18 e 4 o Rubinho vira um 18 e 1 vai tentando cada vez mais se aproximar do Culta o Rubinho vai conseguindo a vantagem que era de 3 segundos e 4 agora de 2 segundos e 2 Rubinho aos poucos vem chegando ali e pode se dar bem na parada de box para uma segunda troca de pneus para recuperar essa segunda posição sai de baixo as confusões de uma turma que é um escândalo hoje e depois do Fantástico aí o Alonso olha só o que ele trouxe de brita ali imagina que o pneu estava derretido aquela borracha para essa brita colar desse jeito mas coleção de pedra ainda não tinha da Hungria mas você imagina aí exatamente isso como o pneu fica um chiclete realmente Schumacher é o primeiro Culta é o segundo Rubinho é o terceiro Ralf Schumacher é o quarto Raquel é o quinto Raquel é o sexto Raquel é o sétimo Montanha sempre o oitavo Paniz é o nono Trulli é o décimo Tarso Marques é o décimo oitavo são 18 os carros na pista aí você vê o Schumacher na volta de número 40 o Kultar passando 11 segundos e meio atrás o Schumacher virou 18 e 1 o Kultar virou 19 e 1 é tráfego isso é tráfego tem muito tráfego na pista e o Rubinho encostou mais o Rubinho virou 18 e 5 agora está 1 segundo e 6 atrás já vai chegar na briga ali o Rubinho já vai chegar ali coladinho o Kultar e com isso o Schumacher cada vez mais líder e cada vez mais próximo do tetracampeonato louvo a gente se vê por aqui Ipiranga se você quer qualidade exija nosso selo eles mudaram mesmo a estratégia do Hakkinen no meio da corrida ele tinha combustível para fazer uma parada só parou na trigésima oitava pois apenas 6.8 durou seu pitstop apenas 6.8 quer dizer ele pôs pouca gasolina voltou muito rápido fez a melhor parcial da corrida na primeira a melhor parcial também na segunda acabou virando um 16.964 infinitamente superior aos outros vai tentar aí lutar por um quarto lugar ainda quem sabe até um pode é mas ele está 30 segundos atrás do Rolf Schumacher se mudaram se mudaram o ataque mudaram com muito atraso ele está 30 segundos atrás do Rolf Schumacher aqui é o quarto colocado é mas a mudança toda em função do tempo que ele perdeu atrás do Cruze quase que o Kuta foi agora apontou a frente ali trouxe de volta na curva do fim da reta aí você vê o Kuta derrubu tentando se aproximar dele aqui ele acabou de fazer a volta mais rápida a vantagem de Schumacher para Kuta sempre ali na casa de 11 segundos e meio porque o Schumacher virou agora um 18.7 Kuta virou um 18.5 e o Rubinho virou um 18.4 aí as últimas voltas 18.7 para 18.5 18.1 para 19.1 19.0 para 18.4 soma 3 dá mais ou menos a mesma coisa por isso é que fica aí a diferença na casa de 11 segundos e meio agora 11 segundos e 3 e você vai conferir as primeiras posições daqui a pouco depois da Fórmula 1 vem o esporte espetacular marcação dura faltas violentas obras dos nossos atacantes será que o espaço para o craque está diminuindo será que esse é o futuro do futebol a discussão está no ar está no esporte espetacular Ronaldinho volta hoje ao futebol toda sorte do mundo para você Ronaldinho o futebol precisa de você mas acima de uma seleção brasileira precisa muito mas mais do que tudo o Ronaldinho merece craque que é mas pela boa pessoa pelo bom garoto bom caráter simples amigo dos amigos bom filho não está certo toda a torcida pelo Ronaldinho estamos ansiosamente esperando ver o Ronaldinho com a camisa de novo da seleção brasileira 42 voltas completadas cada vez o Rubinho tenta chegar mais ali no dedo Kuta ele perdeu a posição para o Kuta no box quando entrou no box estava em segundo quando saiu o Kuta já era o segundo a parada de Kuta foi mais rápida que a de Rubinho Kuta ficou 7 segundos e meio parado Rubinho ficou 9 segundos e 1 olha 18 e 8 para 18 e 3 18 e 5 para 18 e 4 19 e 1 para 18 e 5 volta mais rápido Rubinho Barrichello nenhuma equipe preparada esperando o piloto para tocar aquele pneu e para reabastecimento vai chegando ali também na jorda para tentar ultrapassar o Kuta não consegue com isso o Rubinho vai chegar um pouquinho mais ficou mais difícil a posição do Rubinho ali agora o Kuta vai fugir Rubinho vem para a ultrapassagem bota de lado faz a ultrapassagem e perdeu um pouquinho o contato com o Kuta isso na volta de número 44 no total de 77 voltas Globo a gente se vê por aqui novo Chevrolet Omega absoluto vôlei feminino do Brasil conquista mais uma vitória pelo Grand Prix 3 a 2 em cima da Rússia o Kuta vindo vitórias importantes ganho de Cuba ganha da Rússia chegou a perder alguns jogos também alternando vitórias e derrotas mas é uma nova seleção de vôlei feminino conseguindo bons resultados o vôlei do Brasil permanecendo lá em cima lá no alto e também nas categorias de base também Galvão hoje a seleção masculina juvenil vai decidir o campeonato mundial contra a Rússia venceu a Itália na semifinal por 3 a 2 e agora decide o mundial da Polônia contra a Rússia veja só como o Rubinho primeiro foi o Trulli agora o Panis o primeiro o Alessia agora o Villeneu depois de uma temporada Trulli e Panis mas da mesma forma o Kuta faz a ultrapassagem do Fina Reta espera o Fina Reta faz a ultrapassagem naquele pequeno trecho entre a curva do Fina Reta e a curva esquerda indecida que é a curva mais lenta do círculo e o Rubinho tem que controlar essa curva ali atrás e com isso o Kuta vai conseguindo evitar aproximação definitiva de Rubens Barrichello mas a essa altura dá a impressão de que tem mais carro o Rubinho e que pode andar mais rápido e o Schumacher vai abrindo cada vez mais 12 segundos e meio a vantagem de Schumacher para a curva o Schumacher já completa a volta de número 45 já abre a volta de número 46 eu achei também que o Rubinho tem mais carro a forma como ele atacou o Trulli e o Panis dá-se muito mais decidida do que o Kuta e ele pode se aproximar de nós é uma boa briga que pode vir por aí aí você vai vendo o Kuta eles também vem na volta de número 46 essa vantagem atual não nesse momento mas no final da volta anterior do Schumacher em cima do Kuta 12,626 o Schumacher e o Schumacher quem está ali agora a frente do Kuta o Schumacher está tomando mais uma volta ele parou o carro só faltou descer do carro ali o Schumacher e o Kuta se mantém na segunda posição e o Schumacher cada vez abrindo mais cada vez mais próximo de mais um título mundial tetracampeonato do Schumacher corre hoje para fazer história de Kair o Schumacher para ser tetracampeão do mundo e para igualar o número de vitórias de Alain Prost na Fórmula 1 que é o record com 51 vitórias e aí restaria ao Schumacher se concentrar em mais um título mundial porque 5 títulos mundiais só tem Romano Elfange falecido Romano Elfange que venceu seus títulos nos anos 50 no início da Fórmula 1 e aí o Schumacher seria nos números o maior piloto de todos os tempos é impressionante como caiu a Eros uma equipe que no começo do ano lutava ali entre a décima e a décima segunda posições agora ela classifica atrás o Verstappen o Bernardo já parou estava mais ou menos ali nessa posição também e o Verstappen está andando em décimo sexto virando sempre acima de 21 essa última volta virou 23 de 4 uma equipe que aqui já lutou para ganhar essa corrida com o Damon Hill quatro anos atrás liderou a corrida 76 voltas da corrida perdeu na última por um problema de gasolina de pescador de gasolina do Rio que acabou ganhando o Velenet deve ser castigo para o Tom Alkenchal porque ninguém gosta dele na Fórmula 1 então deve ser castigo para ele o Tom Alkenchal um trocadilho com o tubarão ele quer ganhar todas ele é terrível quando ele quer ganhar todas ele quer ganhar todas as disputas com pilotos com patrocinadores leva todo mundo para os tribunais não cumpre palavra é quase uma unanimidade você der um grito no alto alto quem não gosta do Alkenchal todo mundo grita eu quer dizer dessa altura deve ser deve ser castigo para ele chamar que ele é o primeiro o Koutan é o segundo o Barrichello é o terceiro e o Rubinho vem no ataque para cima do Koutan você está vendo aí o Hulk é o quarto colocado você está chegando agora então a história é a seguinte corrida muito boa desde o início Schumacher largando na pole position Koutan em segundo Rubinho em terceiro Rubinho pulou rápido tomou a segunda posição e fez o jogo para Schumacher segurou ali o Koutan deixou o Schumacher abrir uns 10, 12 segundos e aí o Rubinho foi para a parada de box Schumacher primeiro depois Rubinho na parada de box o Koutan voltou à frente do Rubinho e agora o Rubinho vem ali remando 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 ele estava 3 segundos e 4 atrás do Koutan está agora apenas 7 décimos o Schumacher está 12 segundos e 8 à frente do Koutan e ganhando o Schumacher ele será a tetra campeão do mundo ainda hoje aqui na Hungria soltou um pedaço ali da Salber quando vinha voltando o carro do Raikkonen é, e começou a segunda rodada de pitstops o Raikkonen foi o primeiro Raikkonen e Fisichella 304.7 velocidade do Montanha do Montanha 290 olha está vendo lá o carro botando a roda na terra ali o Montanha sabe por que amigo? o Schumacher está para botar uma volta no Montanha se a Ferrari conseguir dar esse título para o Schumacher hoje se conseguir fazer o Rubinho se aproximar mais na luta do vice campeonato ainda conseguir botar uma volta que está acontecendo agora em cima da Willian tudo que a Ferrari podia sonhar na vida Schumacher bota uma volta em cima do Montanha acaba de colocar uma volta em cima do Montanha e o Montanha abriu legal ali para o Schumacher também não tem como não abrir tem bandeira azul não, o Schumacher está com ele não é para mais uma vitória não se não abrir vai ficar feio é uma vitória que significa o recorde mundial de vitórias na história da Fórmula 1 é uma vitória que significa o tetra campeonato mundial é uma vitória diferente das outras ah, que nem volta mais rápida de novo 1,16,803 para que você tenha uma ideia o Schumacher virou agora 1,18 e flat o Kultar virou 1,18 e 2 o Rubinho virou 1,18 e flat e o Hacker virou 1,16 e 8 1,16 e 6 mais rápido que os outros 3 mas e aquilo olha só ele estava 30 segundos atrás do Schumacher está 18,5 segundos atrás do Schumacher também botou muito pouco combustível na parada que fez 49 voltas completadas e um total de 77 você está vendo aí a Jorda chegando para reabastecimento o Trulli que já segurou tanta gente hoje na pista ocupava agora a décima primeira posição vem ele aí parando voltando agora a pista depois da segunda troca de pneus e de reabastecimento o primeiro pit stop do Trulli foi aquele de 11,8 então demorou muito a equipe demorou muito deu a pinta até de que ele estava pondo mais gasolina mas não era era mesmo a falha no trabalho da equipe tanto que ele voltou 20 voltas depois e é marcante essa primeira participação do Alessi que ele está logo lá atrás do Trulli o Trulli é a décimo primeiro Alessi décimo segundo com um carro novo estranho que foi a frente como o João Pedro informou seria muito difícil para ele dirigir o carro porque o carro tinha sido feito todo de vida para ele frente tem pro jeito frente ele dirigir montou e aparado vai para o segundo pit stop todo mundo dando na Ferrari e na McLaren por enquanto nada Schumacher segue na ponta 12 segundos e meio a frente de Coulter está 9 décimos a frente de Barrichello aí você vai vendo o Rubinho Rubinho partindo para o ataque em cima de Coulter Rubinho está num momento muito bom da corrida está sentindo consciência no carro vale a segunda posição na prova e vale a luta pelo título de vice-campeão o Coulter tem 47 pontos o Ralf Schumacher tem 41 e Rubinho tem 40 nada de Ferrari nada de McLaren falta de número 51 e o Schumacher vai se aproximando de mais um título mundial aí você vai vendo o Coulter e o Rubinho logo atrás vê que o Rubinho chega mas não tem como atacar quando os dois pararam o Rubinho botou 9 segundos de 1 de combustível e o Coulter botou 7 segundos e meio está certo que o Coulter parou depois colocou menos combustível mas parou depois do Rubinho quando eles voltaram a pista o Rubinho estava mais pesado mas não são voltas assim em números suficientes para dar essa diferença uma volta só quer dizer o Rubinho pode parar depois do Coulter e aí aquela história como ele está agora mais rápido se o Coulter para Reginaldo ele pode ter umas duas voltas para andar bem rápido e quando voltar do reabastecimento tem segundo de novo estou meio que apostando nisso que o Coulter vai ser obrigado a parar primeiro e depois o Rubinho vai ter pelo menos duas voltas para andar bem rápido e aí quando voltar para a pista ser segundo colocado agora o Coulter está virando 17.8 Coulter e Rubinho estão virando 17.2 e o Hacker fez outra vez volta mais rápida record do circuito 1.16.7 amigo ele quando trocou os pneus estava 30 segundos atrás do Hulk Schumacher agora está 13.3 é uma corrida completa bem diferente essa do Mica Hacker Schumacher no box aí vem Schumacher aí vem o Schumacher aí o nervosismo da Ferrari tem que dar tudo certo nessa parada aí porque depois ele terá 25 voltas para comemorar o título passa a Coulter passa a Rubinho Schumacher vai voltar em terceiro isso já aconteceu quando pela primeira vez eles pararam para reabastecimento e troca de pneus lá vem o Schumacher vai voltar no meio de um trânsito amigo todo mundo vindo ali pela reta e ele não quer nem saber entrou na frente da salva quem tiver atrás mete o pé no freio vai voltando Schumacher Schumacher fez a segunda parada deu tudo certo na troca de pneus do reabastecimento da Ferrari me dá a impressão que o maior adversário do Schumacher agora para não conquistar o título hoje teria sido essa parada o problema o problema do computador que controla o combustível alguém errar na troca de pneus deixar o motor apagar correu tudo normal até o Schumacher na pista como correu tudo normal e ele fez também a sua parte na volta à pista porque ali tinham dois carros bem mais lentos do que ele e se ele pega no tráfico mesmo eles recebendo bandeira azul um pouco de tempo ele perderia isso ele fez questão de voltar na frente deles como disse o Guavão os outros que metem o pé no freio mas é mesmo é um ponto de freado inclusive então ele voltou aonde tinha que voltar agora Rubinho e aí Rubinho Rubinho acabou parando antes do Couta antecipou antecipou mas a trática mais correta é aquela de você parar depois e com o carro mais leve andar muito rápido é o problema é que se eu gostava saber naquilo que você falou se eu gostava saber onde estava onde é que está o limite da Ferrari nesse momento o limite do carro do Rubinho porque na verdade ele não o Couta não estava segurando ele não chegou a nenhum ataque com o Couta que o Couta pudesse segurar o Montoya o Montoya dá um passeio na grama ali o Montoya Couta por enquanto é o líder é que ele estava numa briga o Montoya eles passaram aqui subindo um cantinho do vídeo quando o Rubinho saiu do box numa briga com o Panis e foi para fora vai ali a oitava posição lá vem o Couta lá vem o Couta você está vendo ele aí vai contornar para a esquerda agora vai aparecer a entrada do box ele vai traz ali e entra no limite ali e vem para a entrada do box aí vem o Couta da equipe McLaren está pronta é ficar de olho no Rubinho e ver se deu certo aí vem o Couta chegando dentro do limite de oitenta quilômetros ali na corrida no box tem que andar lento ele tem todo o box para atravessar 9.9 é capaz de dar Rubinho na segunda posição apareceu lá o Rubinho tem papo do Rubinho lá vem o Couta vai dar Rubinho 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 assume a segunda posição Rubens Barrichello recupera a segunda posição Rubens Barrichello na primeira troca e reabastecimento o Couta pulou de terceiro para a segunda e agora foi Rubinho agora amigo 23 voltas para acabar Schumacher em primeiro Rubinho em segundo e Couta em terceiro Rubinho vai andar um segundo mais lento ali o Couta fica atrás e o Schumacher vai para o abraço tem tudo realmente para chegar a 51ª vitória Michael Schumacher para igualar o record de Alain Prost e para chegar hoje aqui na Hungria ao quarto título na Fórmula 1 tetracampeonato à vista para Michael Schumacher ele é o primeiro ele é o primeiro Barrichello é o segundo Couta é o terceiro Raquel é o quarto Raquel é o quinto Heidefeld é o sexto Raquel é o sétimo o oitavo é Panis Tarso Marques é o décimo sétimo colocado Globo a gente se vê por aqui Brahma refresca até pensamento daqui a duas semanas tem o grande prêmio da Bélgica no circuito de espaço a Francoxã Schumacher já pode chegar lá como campeão mundial como tetracampeão mundial como recordista de vitórias ao lado de Alain Prost basta ele confirmar toda esta vantagem que abriu na corrida nas vinte e duas voltas que restam Schumacher é o primeiro Couta é o terceiro a vantagem é de onze oitocentos e oitenta e seis para Schumacher e entre os dois está Rubens Barrichello importante é segundo lugar para o Rubinho e está vendo aí a Jordan para fora o Truni o Truni abusou hoje andou devagar fez filho e agora acaba fora da corrida o Alessi tem a décima primeira função o Alessi já estava na frente do Truni excelente a participação do Alessi se tomarmos como comparação o desempenho do Truni com toda a experiência do Alessi e o Truni sendo uma das grandes forças jovens digamos assim promessas de piloto de ponta da Fórmula 1 atual Schumacher já completou cinquenta e seis voltas Barrichello também Rubinho já abre um ponto set para o Kulta apenas os três completaram ali a volta de número cinquenta e seis e o Hackney vai para o box era o quarto colocado a Brigadeira pela quarta posição com o Ralph Schumacher está vendo o Mika o Hackney voltando aí seis pontos seis duas paradas rapidíssimas mas esse barulho que se ouviu aí foi o Ralph Schumacher rasgando a reta olha o Ralph aí aí voltando o Ralph isso agora o Hackney volta para a pista volta dividindo ali com o Frens eu não quis nem saber voltou dividindo lá com o Frens atrapalhou toda a curva do Frens cinquenta e seis voltas completadas vinte e uma voltas faltando para o tetracampeonato de Mikael Schumacher para que ele iguale o recorde de Alain Prost vai rumando realmente o Schumacher para ser o piloto com os números mais importantes de toda a história da Fórmula 1 olha só como o Hackney saiu por dentro o Frens ele ia fazer na curva ele não quis nem saber complicou a vida do Frens ali deixou toda a sujeira por frente e olha só que importante agora o Hackney volta seis ponto cinco atrás do Ralf Schumacher lembra que naquele pit-stop ele voltou mais de trinta trinta ponto cinco se ele andar rápido como estava andando agora ele vai brigar com o Ralf pelas quatro posições hoje você vai curtir o momento especial da campanha criança esperança direto da Itália com a volta do craque Ronaldinho aos gramados hoje seis da tarde no Domingão do Falção seja bem-vindo Ronaldinho toda sorte do mundo para você que possa correr tudo bem no seu retorno ao futebol seu retorno oficial ao futebol primeiro porque você merece e segundo amigo que a seleção brasileira está precisando de você cinquenta e sete voltas completadas vinte voltas para o final já vão aí um gênio do esporte vai liderando a prova sem dúvida alguma um gênio do esporte Michael Schumacher na temporada de 2002 para tentar ser campeão e se ele for campeão no final de 2002 será o maior piloto da história da Fórmula 1 o maior piloto de todos os tempos liga lá João Pedro confirmando que ele vem amparado não só pela genialidade mas também pela regularidade só pela Ferrari ele tem oitenta e oito corridos e marcou pontos simplesmente em sessenta e quatro e aí vem o Schumacher já vem pela volta de número cinquenta e nove ele vem com oito segundos e quatro de vantagem para Barrichello ele virou agora 18.3 e o Rubinho virou 17.7 o Kultar é o terceiro colocado virou 17.6 Schumacher é o primeiro o Rubinho é o segundo Kultar é o terceiro vai parando lá B.A.R. vai parando Panis caiu o Olivier Panis parado não é um simples problema de reabastecimento em toca de pneu não tem lá problemas o Olivier Panis Schumacher já está na volta de número sessenta Globo a gente se vê por aqui Nokia o mundo todo só fala nele Rubens Barrichello tem a segunda posição logo atrás dele vem o Kulta comparativo de voltas Schumacher 18.5 Kulta 17.9 Schumacher 18.3 Kulta 17.6 Schumacher 18.7 Kulta 17.7 o Kulta mais rápido nas últimas três voltas só que o Kulta ainda tem que tentar passar o Rubinho para chegar no Schumacher e o Schumacher vem ali diminuindo a vantagem ele está no ritmo mais lento do que o Marichello e Kulta a diferença caiu perdão a diferença caiu para 7.7 mas me dá a impressão que ele está mais administrando a vantagem e sabe qual é a diferença do Harkin para o Ralf Schumacher 1.3 aí voando baixo fica Harkin vai chegar para brigar em Fórmula 1 chegar uma coisa passar é outra nesse circuito como o Mônaco chegar uma coisa passar é quase impossível e o Schumacher vai ali administrando já com muita cautela virou agora 18.7 e aí o Mika Harkin para cima do HALF tem muito mais carro tem muito mais equilíbrio muito mais desempenho vamos ver se ele vai conseguir outra passagem lá vem o Mika entrou bem aí vai entrar na reta coladinho será que vai dar a gente ver uma tentativa de outra passagem como acontecia na época de Senna de Piquet de Manson no final dessa reta a Fórmula 1 mudou tanto esse efeito da era dinâmica que nem isso mais é possível capacidade de frear se frear tão dentro da curva já quase virando o volante que é praticamente impossível tentar arriscar uma freada no final da reta é e ainda mais que a reta é muito muito curta é a única reta e curta demais de uma pista de 14 curvas sendo 5 muito lentas ela é estreita e exige como o Mônaco Mônaco é um circuito de rua mas como o Mônaco ela exige uma pressão dinâmica de um downforce muito grande que prejudica a velocidade mas mesmo assim a coisa de 8, 10 anos atrás no final dessa curva vimos alguns dos melhores momentos da história da Fórmula 1 moderna envolvendo Senna Piquet Mansell Prost e uma ultrapassagem antológica do Nelson Piquet em cima do Ayrton Senna primeiro Piquet passou o Senna voltou fez o X na segunda o Nelson foi por fora e por fora foi embora e fez ultrapassagem só que nessa vamos botar mais tempo aí né 16 anos 16 anos também né 16 seria 85 não 86 15 anos 15 anos tá bom 61 voltas completadas restando 16 para o final Schumacher perto, perto, perto do tetracanpeonato ele tem 7 segundos e 6 de vantagem pra Barrichello e tem 1 segundo e 3 de vantagem pra Kulta depois Kulta leva 31 segundos de vantagem pra Ralf Schumacher que tá no vídeo aí pra você brigando pela 4ª posição com o Mika Hacking que é muito mais caro que ele mas que não consegue ultrapassagem nesse circuito onde é praticamente impossível ultrapassar volta de número 63 e um total de 77 logo a gente se vê por aqui Banco Real o banco da sua vida 15 voltas para o final Schumacher completou agora são 14 que o Schumacher vai completar 63 o Schumacher completou 62 então são 15 voltas mesmo olha lá o Mika será que vai agora? amigo a força desse motor BMW é uma coisa impressionante você vê que o Mika vem com o motor Mercedes ali você vai esperar o que? que o Vaco lhe dê uma força que ele venha pra cima de cara pro vento a unidas abre é impressionante a força desse motor BMW sem dúvida o melhor motor no momento da Fórmula 1 e isso é isso é muito bom porque isso mostra que um motor que vem num ano no ano seguinte já consegue tudo isso isso provoca o que? mais investimento de Mercedes-Benz mais investimento de Honda mais investimento de Ferrari Fiat mais investimento de Ford e isso só faz crescer a Fórmula 1 Schumacher já completou 63 voltas apenas ele completou 63 voltas Rubinho completa agora Schumacher virou 1.19.000 Rubinho virou 1.18.493 Kultar virou 1.18.635 7 segundos a vantagem de Schumacher para Barrichello 1.2 a vantagem de Barrichello para Kultar e 14 voltas para o final 14 voltas separando Schumacher do recorde vitória de igualar o recorde próximo 51 e separando Schumacher do tetracampeonato mundial com 4 provas ainda a serem cumpridas na temporada Mansell Mansell também foi campeão do mundo com várias provas de antecipação também na Hungria também na Hungria mas olha só Mica botou de um lado botou do outro o Rolfe fechou-lhe a porta na verdade aquela antecipação era maior porque aqui era a décima primeira corrida quando o Mansell bateu na traseira do Rolfe buscou do lado tentou por dentro o Rolfe voltou essa é a crua mais lenta do circuito aí o Rackner corre dois sérios riscos aí andando atrás do Rackner que estão colados primeiro é o risco mecânico de um superaquecimento do carro segundo é um risco humano mesmo ele pode perder um pouco aí da pressão na frente e se desequilibrar foi o que aconteceu lá atrás olha os primeiros vão chegar pertinho pertinho o Kusumak está virando acima de 1,19 e o Rubim está virando 1,18 e 1 e o Kutaro 1,18 e 2 a diferença é 6 segundos e 1 não vamos ainda a esta altura 12 voltas e meio para o final devem chegar próximos ali e aí você segue vendo o Rolfe na frente de Mika Hackner cada volta são 3.975 metros a menos separando o Schumacher do quarto título mundial e da 51ª vitória Schumacher não deu chance a ninguém deu show no treino ontem marcou a pole position largou na ponta Rubinho foi brilhante ao assumir a segunda posição largando melhor do que Kuta e andar sempre na frente de Kuta não lhe dando chance de ultrapassagem está fumando um pouquinho o motor aí do Rolfe motor BMW da Williams de Rolfe Schumacher e o Mika Hackner bota a pressão em cima dele vale a quarta posição eles estão brigando diretamente pelo vice-campeonato dos construtores tem 10 pontos de vantagem da McLaren em relação ao Williams importante esse segundo lugar para Barrichello pode levá-la a 46 pontos 4 pontos para o Kuta leva para 51 e o Rolfe ali na quarta posição marcando 3 pontos iria para 44 Rubinho passaria para a terceira posição e já encostando 5 pontos apenas do Kuta diretamente na briga pelo vice-campeonato e aí não tem a dúvida que a Ferrari vai forsocar todas as fichas em cima do Rubinho nas últimas 4 corridas para ele conquistar esse vice-campeonato para que a Ferrari possa ser campeã de marcas campeã do mundo com o Schumacher e vice-campeão com o Rubinho por isso é importante ele chegar hoje aqui na frente do Kuta é importante que o Schumacher termine o campeonato logo para que as 4 próximas corridas possam ser de apoio total para o Rubinho para ele conquistar o vice-campeonato e para o Rubinho seria bom também que o Hacker passasse o halter Schumacher já completou 66 voltas e se ele completou 66 voltas temos 11 voltas para o final como a gente se vê por aqui Ipiranga se você quer qualidade exija nosso pelo aí você vai vendo Ralf ali na frente e Mika Hakkinen eles vêm para completar a volta de número 66 no total de 77 Schumacher está praticamente 10 voltas do tetracampeonato mundial a 10 voltas de igualar o recorde de vitórias de Alain Prost de ponta a ponta Schumacher e aí a briga intensa valendo o quarto lugar entre Ralf Schumacher e Mika Hakkinen Schumacher é o primeiro o Barriqueno é o segundo o Kultner é o terceiro essa briga que você vê aí vai na quarta posição Ralf Schumacher e Mika Hakkinen Tarso Marques é o 15º os outros dois brasileiros Bernold e Burte saindo da prova e o Francis agora vai sair também então Tarso Marques passa a ser o 14º colocado Hans-Haron Francis estreando ali na equipe Prost e Tome Mika Hakkinen para cima de Ralf Schumacher na sequência o Esporte Espetacular será que Schumacher já pode ser considerado uma barbada se ele realmente é uma barbada quem vai ser o vice-campeão da Fórmula 1 você vai dar o seu voto no Esporte Espetacular Kultar Kultar Ralf Schumacher ou Barrichello hoje Rubim está em 2º na prova o Kultar em 3º e o Ralf em 4º na classificação se terminar assim passaria a ser Kultar em 2º Rubim em 3º e Ralf em 4º o Hakkinen hoje lembrando o melhor de Mika Hakkinen ele fica ali acompanha pressiona tem muito mais carro mas não consegue a ultrapassagem menos de 10 voltas para o final porque Schumacher já completou 67 voltas um total de 77 portanto menos de 40 quilômetros separando o Schumacher do tetracampeonato mundial separando este esvênio do Esporte no recorde de 51 vitórias que ele em vencendo vai passar a dividir com o Alan Frost e aí Rubim vem para completar também a volta de número 68 e tome o Mika para cima do Ralf pressão total de Mika Hakkinen em cima de Ralf Schumacher a TV da Hungria claro mostra essa briga intensa pela 4ª posição mas daqui a pouquinho vai começar a mostrar o Schumacher porque ele já completou 68 voltas então são 9 voltas para o final para o tetracampeonato de Schumacher olha a dificuldade da ultrapassagem a pista já é estreita agora o que sobra de pista limpa é mais estreita ainda por mais que ele chegue colado Galvão olha é um motor bem ligado faz a diferença então ele está tentando ali no miolo está fazendo o que ele até uma corrida muito bonita lembrando mesmo os melhores tempos do Hakkinen mas as tentativas e se ele arriscar mais do que isso sabe no que pode dar já deu uma balançadinha de frente ali o Schumacher na última volta fez um 18.8 o Rubinho fez um 18.2 e o Kuta 18.6 olha o Kuta como vai para cima do Rubinho olha a briga foi nessa volta o Rubinho tinha um segundo de vantagem nessa volta o Kuta chegou vale o segundo lugar segura essa Rubinho Schumacher completou virou um 19.3 virou lá em cima Rubinho virou um 20 ó tá ruim do Rubinho por isso que o Kuta aproximou no cronômetro a diferença de um segundo é de quatro décimas mas também não quer dizer nada é a mesma coisa Rubinho tem que se segurar na frente dele ali brigar por esse segundo lugar que lhe dê mais seis pontos que o coloque mais próximo da briga do vice campeonato da mesma forma que o Ralf Schumacher tá segurando lá o Mika Hakkinen o Mika com muito mais carro que o Ralf Schumacher o Ralf tá segurando ali então Rubinho tem que segurar o Kuta ali atrás pode ser que o Kuta tenha mais carro agora mas o Rubinho tem que segurar do mesmo jeito que o Ralf tá segurando veja só Schumacher virou 19.3 o Kuta também Schumacher 18.8 o Kuta 18.6 Schumacher 18.4 o Kuta 19.3 questão de tráfego nas últimas três voltas 69 voltas completadas restando oito pra que Schumacher seja tetracampeão mundial para que Rubinho volte ao pódio com mais um segundo lugar e entre diretamente na briga pelo vice-campeonato aí ele tá tirando dois pontos da diferença que tem exatamente para o Kuta e Tobi Schumacher desfilando o Mikael Schumacher da ponta 70 voltas completadas segura firme a segunda posição Rubens Barrichello coisa que ele já abre um pouquinho ele deve ter dado uma escapadinha por isso que ele virou um 20 e o Kuta imediatamente embutiu ali Schumacher leva 6 segundos e 9 de vantagem para Barrichello que leva 9 décimos de vantagem para Kuta e aí uma vida inteira 39 segundos e 7 décimos de vantagem de Kuta pra Ralf Schumacher que é o quarto e o Hacker continua colado ali a 3 décimos Fisichella Fisichella vai saindo ali nesse ano terrível para Benetton antes que ela volte vai se chamar outra vez Renault ou de vez Renault melhor dizendo Tarso Marques também abandonou Tarso Marques também abandonando Fisichella abandonando frente Tarso Marques são 12 os carros na pista dos 22 que largaram e Rubinho segura e briga ali pela segunda posição quando Schumacher passar nós teremos 6 voltas para o final Schumacher já vai passar já que você está vendo Rubinho e Kuta ali já passou Schumacher 6 voltas para o final aí o Schumacher já completou 71 voltas Alessi abre para aquele passe 6 voltas para Schumacher ser tata canteu do mundo 6 voltas para Schumacher chegar a 51 e uma vitória suma o próximo é de 6 segundos e meio a vantagem de Schumacher para Barrichello e de 6 décimos a vantagem de Barrichello para Kuta nessa volta agora Schumacher virou 19 269 o Rubinho virou 18 824 e o Kuta virou 18 553 e agora TV1 ela vai com Schumacher claro o destino de um grande campeão e o Mikahak volta para o box botou gasolina de menos vai ficando ali na quinta posição ele tem muita vantagem vai voltar no quinto lugar mesmo é só um splash em gol porque ele tinha posto 6.8 no primeiro pit stop 6.6 no segundo ele arriscou como ele estava fora de qualquer chance ele botou o mínimo de combustível nas duas vezes por isso que ele voava chegou lá não conseguiu passar ia correr o risco de ficar sem combustível tinha 48 segundos de vantagem para a Raid que é o sexto para aí bota aí um segundinho de combustível aí vamos embora olha o Rubinho já procurando no retrovisor ali o Kuta procurou a chuta próximo Kuta 72 duas voltas completadas Schumacher é o primeiro Barrichello é o segundo Kuta é o terceiro você vê aí a luta de Rubens Barrichello e de Kuta Schumacher Barrichello e Kuta você viu o Alpanice que estava voltando para a pista e volta a ver o Rubinho Schumacher já vem se aproximando para completar 73 voltas aí serão quatro voltas apenas para o final Rubinho vai firme sustentando a segunda posição Schumacher tem tudo para sair aqui da Hungria tetra campeão do mundo e o Rubinho vai ter quatro corridas pela frente o Rubinho vai ter quatro corridas pela frente para lutar pelo vice-campeonato a Ferrari vai jogar tudo em cima desse vice-campeonato do Rubinho do Rubinho a hora que o Schumacher já tiver o tetra campeonato confirmado e agora são quatro voltas separando o Schumacher do tetra campeonato e aí vem Rubinho em segundo terceiro é Kuta Galvão Galvão estava sem dinheiro sem dinheiro para continuar empurrando para frente e aí só conseguiu voltar porque alguns amigos do pai e alguns parentes dele se uniram fizeram uma espécie de uma vaquinha para ele voltar a competir no kart e aí começou essa carreira brilhante sem dúvida um gênio do esporte Michael Schumacher nos últimos anos dono absoluto das emoções e das conquistas da Fórmula 1 não se chega ao ponto em que ele está chegando hoje apenas por sorte ou por ter o melhor carro é claro que sorte ajuda mas é preciso muita transpiração muito trabalho e uma enorme dose de talento e aí vem Schumacher ainda no auge da carreira para atingir a marca de outro monstro sagrado que é Alan Prost com 51 vitórias para deixar para trás no número de títulos conquistados gênios como por exemplo Nelson Piquet Ayrton Senna Jack Stewart Nick Lauda piloto que conquistaram três títulos mundiais para se igualar ao próximo quatro títulos mundiais e não é fácil duvidar não é muito mais fácil acreditar Reginaldo e que ele possa chegar ao quinto título alcançar o fãs e ser o mau nome de todos os tempos da Fórmula 1 é um gênio do esporte que está aí por conquistar mais um título pelo tempo que ele pode ter de carreira só depende dele aos 32 anos de idade só depende dele continuar o tempo que ele quiser quem sabe até seis títulos e aí sim superando de uma vez por todas o fãs e outro dado muito importante que é a coragem que ele teve na carreira de assumir um desafio no momento em que ele tinha a possibilidade de continuar numa equipe que já tinha lhe dado dois títulos de correr pela McLaren que tinha a Mercedes-Benz que foi quem o apoiou no início da carreira na Fórmula 1 foi quem bancou a sua entrada na Fórmula 1 mas ele optou pelo desafio chamado Ferrari um desafio todo mundo sabe a dificuldade que é correr pela Ferrari uma equipe que não ganhava título desde o George Sheckley e que tem toda a pressão da imprensa italiana e aliás a pressão do mundo todo por ter uma Ferrari ele assumiu o desafio fez da Ferrari de novo uma campeã e agora parte com seu bicampeonato dando colaborando ele e Rubinho é claro para o décimo primeiro título de construtores da equipe italiana aí vem Schumacher menos de duas voltas para o final vem Schumacher se aproximando para viver mais um momento de glória e que glória essa aí vem Schumacher para ser teta campeão do mundo para dividir com o próximo recorde de vitórias da Fórmula 1 51 vitórias vem Schumacher na penúltima volta são 77 voltas na Hungria ele está na volta de número 76 ainda leva 5 segundos e 9 de vantagem para Barrichello que vem ali brilhante segurando a segunda posição dando uma dobradinha a Ferrari quem sabe nesse momento de conquista e se aproximando de Kutar ainda para tentar ser vice campeão do mundo passa Schumacher é a última volta para ele para quem gosta de esporte para quem gosta de automobilismo para quem é amante da velocidade que sabe a dificuldade que cada piloto tem dependendo de talento de carro de dinheiro de patrocinador que tenha por trás sabe o que significa essa volta esses 3.975 metros o que deve estar vivendo ali debaixo do capacete e dentro do cockpit Michael Schumacher é um gênio do esporte que coloca o seu nome na história da Fórmula 1 todos os elementos da Ferrari correm aí para a mureta do bota aí vem Schumacher menos de 2 quilômetros separando Schumacher de uma vitória histórica aí vem Schumacher para conquistar 51 vitórias para ser tetra campeão mundial aí vem Schumacher são as últimas curvas aí vem o menino que começou no kart que venceu que venceu em todas as categorias que já tem 3 títulos mundiais e está a 2 curvas do 4º título mundial aí vem Schumacher aponta para a direita traz com cuidado ninguém toma mais ele aí vem Schumacher Michael Schumacher vence a prova e é tetra campeão mundial de Fórmula 1 um gênio do esporte que faz a festa na Hungria Michael Schumacher 51 vitórias tetra campeão mundial a Ferrari festeja Rubinho é segundo mas a festa hoje é de Schumacher não é todo dia que alguém pode chegar a um recorde mundial de vitórias e dividi-lo com um gênio como Prost Barrichello presta ali sua homenagem a Schumacher também comemora o segundo lugar aí os dois que já dão o título de construtores a Ferrari e agora sem dúvida alguma a Ferrari toda vai trabalhar para que Rubinho chegue a este vice-campeonato para que a Ferrari possa alcançar a maior temporada da história dela Ferrari ser campeão de construtores dar um tetra campeonato a seu piloto dar um bicampeonato na sequência um quarto título a seu piloto o bicampeonato a seu piloto e num ano só ser campeão de construtores campeão mundial com Schumacher e vice-campeão com Rubinho para isso ela vai trabalhar agora brilhante Schumacher de ponta a ponta a Fórmula 1 tem um novo tetra campeão mundial o nome dele Mikael Schumacher e agora ele vai rumo ao Penta atrás da marca de Romano Elfanjo e de ser o maior piloto de todos os tempos festa da Ferrari nós voltamos já já ao vivo aqui da Hungria Globo a gente se vê por aqui e agora vem Rubens Barrichello efusivamente recebido ali por Schumacher eles formam uma parceria boa realmente são unidos Mika Hakkinen chega lá ele foi apenas o quinto colocado mas foi cumprimentar o Schumacher ele ganhou de Schumacher perdeu de Schumacher e Schumacher vive seu momento de glória claro já viveu muitos mas esse é o maior de todos é um tetra campeonato mundial que vem junto com o recorde de vitórias da Fórmula 1 Schumacher chega a 94 pontos contra 51 pontos de Kutar abre 43 pontos restando 4 corridas para o final o Ralf tem 44 Rubens tem 46 pontos e o Ralf tem 44 é mais um grande momento da Fórmula 1 um grande momento na vista na vida desse gênio a única imagem que conseguiram buscar aí ao vivo foi essa e o Schumacher vai pra lá vem pra cá e a imagem realmente fica muito feia aí lembrando sempre que a responsabilidade dessas imagens é da TV da Hungria você viu aí esse cumprimento primeiro do Ralf segundo do Barrichello e depois do Hackney eu quero ver se o Prost vai cumprimentar o Schumacher por ter igualado esse seu recorde o recorde do Prost de 51 vitórias porque eu me lembro muito bem no dia em que o Prost chegou a marca de 50 em uma corrida em Silverstone em que o Schumacher foi segundo e o primeiro cumprimento foi do Schumacher Schumacher é claro como fã foi cumprimentar o ídolo Prost pela marca que havia alcançado de 50 vitórias quem diria que o próprio Schumacher um dia estaria igualando o Prost e é claro prestes a superar porque isso fatalmente vai acontecer a festa da equipe Ferrari e essa invasão que é tão comum no grande prêmio de Monza na Itália e que as vezes acontece em Silverstone na Inglaterra mas vem acontecer aqui agora porque não há maneira de você segurar o ferrarista nesse momento aliás o autódromo está todo ele em vermelho bandeiras da Ferrari camisas da Ferrari bonés da Ferrari aí o momento em que ele cruzava ali a de chegada erguia ali o braço direito punho cerrado na característica comemoração dos pilotos em seus momentos de glória mas o autódromo repito super lotado e pintado de vermelho a cor da Ferrari seria completamente impossível dominar a esta altura dos torcedores alemães que aqui estão desde sexta-feira e os italianos fanáticos pela Ferrari nesta festa da Ferrari nesta festa de Schumacher nesta festa da Fórmula 1 aqui na Hungria fora das duas corridas realizadas na Alemanha todo ano é aqui na Hungria que o autódromo recebe um maior número de alemães aliás o próprio Schumacher se referiu a isso numa entrevista ao João Pedro no Jornal Nacional diz que com todos os alemães que ele via aqui não havia por que esperar mais para decidir esse título ele queria que fosse aqui aí você vê a pista invadida as bandeiras da Ferrari uma certa demora para que eles surjam no pódio aí mais uma imagem recuperada do Schumacher sempre vibrando muito e o Rubinho que aparece ali ao lado e os dois carros da Ferrari chegaram juntinhos e bem devagarinho os dois realmente curtindo esse momento o mundo inteiro mostrando a imagem os dois carros da Ferrari chegando no parque fechado veja a multidão que toma conta da curta curtinha reta aqui da Hungria já só parece Monza né parece Monza tá ali no telefone como eu não vi o Luca de Montezemolo ele prometeu que vinha que eu vou mas não apareceu ele só com medo de secar e ali o Jean Toddy já tá conversando no telefone com o Luca de Montezemolo na Itália o presidente da Ferrari o Jean Toddy também fecha um ciclo de conquistas vai ali cumprimentando um por um e ele também tem uma parte muito importante nessas conquistas da Ferrari desde que assumiu a Ferrari passou a ser outra equipe ele conseguiu acabar com aquela coisa de briga de nacionalidade não pode comer macarrão na hora do almoço tem que comer sanduíche como na época que os ingleses tomavam conta da Ferrari a Corina não pode beber vinho no borde ele acabou com essa coisa a Ferrari passou a ter mais tranquilidade passou a ter esse espírito italiano que sempre caracterizou a Ferrari um francês que deu organização comanda com pulso forte mas que sabe entender o íntimo das pessoas e ele se considera realizado um dia disso até falando em aposentadoria Schumacher chega ao bolo chega Schumacher traz com ele barriquero e traz culta a vibração de Schumacher mais uma vez ele vai pro alto do pódio 51 vezes no alto do pódio e agora pra comemorar o quarto título mundial o bicampeonato pela Ferrari o quarto campeonato mundial na carreira de Schumacher e vamos a execução do hino alemão do pódio do pódio do pódio do pódio Música Schumacher, ouvindo aí o hino alemão. E agora vamos ao hino italiano. Está chorando mesmo Schumacher, hein? É a terceira vitória dele na Hungria, além de um segundo lugar e cinco polis na sua pista. Música 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 Por mais dinheiro que se ganhe, o Schumacher hoje é absolutamente milionário, um dos atletas mais bem pagos do mundo. O dinheiro anual do Schumacher se conta as centenas de milhões de dólares. Mas por mais dinheiro que se ganhe, não existe para um esportista um pagamento maior do que este momento que ele está vivendo agora. Música Aí Rubens Barrichello, em segundo na prova e que vai lutar pelo vice-campeonato. Jean-Antonio recebe ali, em nome da Ferrari. Poucas vezes ele vai ao pódio para receber em nome da Ferrari. E ele que se prepara, porque vai tomar um banho hoje. Também vai para menos, não é Galvão? Do Brasília na Ferrari, a terceira no ano. Olha o Rubens. Um tétrolo de Schumacher, um mérito de 51 vitórias. O Barrichello mais do que nunca na briga pelos vistas. Ele tem muito bem o seu papel na corrida hoje. E aí, Kulta? Já sabia que ele é praticamente impossível. A Ferrari é campeã de construtores. Dentro do primeiro título. É que é o dia de pilotos com Schumacher. É dia de seta mundial. É dia de recorde de vitórias. 51 de Schumacher. É dia de dobradinha com o Rubinho ali na segunda posição. É dia de festa. É hora de champanhe. Schumacher. Comemora. Jean-Antonio sabe que este banho talvez seja o melhor que ele já tomou em toda a vida. Aí os três que dão momentos tão importantes a Ferrari. e tantas alegrias àqueles que gostam do esporte e que amam o automovilismo. É bom ser um brasileiro lá assim. Mesmo que muitas pessoas não entendam que o Rubinho cumpre a função dele na Ferrari porque antes dele lá existe um gênio do esporte. O chamado Michael Schumacher. Schumacher. 51 vitórias. Schumacher. Recordista de vitórias. Schumacher. Uma, duas, três, quatro vezes campeão do mundo. Festa da Ferrari. A Fórmula 1 volta daqui a 15 dias. E a noite vai ser curta para o pessoal da Ferrari hoje e para o torcedor da Ferrari em toda a Itália. uma linda imagem do esporte. A consagração de um grande campeão. Schumacher. Tetra campeão. Um abraço a todos. Obrigado pelo carinho. Pela audiência. E até a próxima. Daqui a duas semanas o grande prêmio da Bélgica. Grande Schumacher. Tetra campeão mundial. Vamos a gente se ver por aqui. Tchau.